Estamos de volta, torcedores dos canais ESPN. Está chegando a hora. Sejam todos bem-vindos. Clima dos melhores para a realização, esperamos, de um grande jogo de futebol. Você é o nosso convidado especial. Participa pelo Twitter. A nossa hashtag, claro, está à sua disposição. As duas torcidas montam seus mosaicos. A festa diferente. A bola já rola. Vamos juntos. Com a bola dominada. Ficou com a bola ali. Procura ângulo. Ele bate! Do apoio. Levantamento feito. O jogo fica um pouco mais aberto. Ele faz a ligação. Agora vira lá e cá. Ficou malucão de vez o jogo. Olha a chance. Recebeu. Tirou. Ele trabalha mais atrás. Sai para afastar. Mais uma interceptação para a conta. Ligação, defesa, ataque. Botou na frente. Bom passe. Prende, protege. Queceu. Ele bate! Obrigado pelo carinho da sua participação. E a ESPN. Falta cometida. Bonita recuperação ali. Recebeu. Ele bate! Do apoio. O árbitro mandou seguir. No domínio. Vai embora. Passou perto da trave. Olha o toque em profundidade. Mais uma interceptação para a conta. Esticão para o contra-ataque. E ameaça o cruzamento. Vai todo para o ataque. Vai todo para o ataque. Desarmado. Ele fica sem a bola. Agora vira lá e cá. Ficou malucão de vez o jogo. No mano a mano. Ele bate! E aí No mano a mano. É perigoso demais. Mas está marcado pelo jeito o pênalti, hein? Está marcado o pênalti. O pênalti, hein? Não vai! Tá marcado o pênalti. Quebra! Mas está marcado o pênalti. Quebra! Você está marcado o pênalti. Quebra! 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 Você está marcado o pênalti. Quebra! aberto o placar E aí o 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 acabou o primeiro tempo já está valendo o segundo tempo com bola em movimento do apoio é o esticão é o esticão é o esticão tocou mal mostrou ali toda a sua falta de ritmo botou na frente bom passe ligação defesa ataque se aventura vai ao ataque botando de qualquer maneira lá para o outro lado como se movimenta no campo vai todo ele bate obrigado pelo carinho da sua participação ESPN o 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 Botou na frente, bom passo. No mano a mano, é perigoso demais. Botando de qualquer maneira lá pro outro lado. Ficou com a bola ali. É o esticão. Ele bate! Já vai embora, passou perto da trave. Desarmado, ele fica sem a bola. Vai todo pro ataque, vai todo pro ataque. Obrigado pelo carinho da sua participação na ESPN. Ficou com a bola ali. É o esticão. Prende, protege. Procura. Ele bate! Botando de qualquer maneira lá pro outro lado. Ele bate! Ele bate! Olha o toque em profundidade no mano a mano. É perigoso demais. Fez a falta e pediu desculpas. E vai apresentar um cartão pra ele. Como se... Como se... Como se movimenta no campo. Mostrou ali toda a sua falta de ritmo. É o esticão. Levantamento feito. O jogo fica um pouco mais aberto. Mais uma interceptação para a conta. Deu uma corridinha, mas eu acho que vai dar impedimento. Fez a falta e pediu desculpas. Aponta ali uma nova substituição. Vai terminando o jogo. Acabou. Coloca ponto final. Ponto final. Tchau.